Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! One Punch Man vs Superman, One Minute Millis S3 Finale... É esse negócio aí. Bom, hoje é um canal que eu não conheço, foi sugerido por um dos mitos da Twitch, e o nome do canal é... É... Riums Dojo Comunid, cara, eu tenho certeza que eu li isso daqui errado, que eu não sei falar inglês direito, tá ligado? Mas é uma animação, né, do Saitama, esqueci o nome que se dá a esse estilo. É... mas é uma animação tipo jogo, antigo, tá ligado? Enfim, eu já vi vários vídeos desse tipo aqui, eu achei bem da hora, teve um do Ryu versus o Scorpion, que eu vi que é um pouquinho antigo, mas é maneiro pra caraca. Acredito que seja esse estilo aqui. Então só bora acompanhar naquele mesmo esquema pra ver como é que vai ser essa parada, esse crossover, né? Eu, cara, eu particularmente gosto muito de crossover, tá ligado? Eu gosto muito de crossover, eu gosto de sonhar com essas possibilidades que são impossíveis, tipo, descer fazendo algum crossover com alguma coisa de anime, tá ligado? Eu, particularmente, não vejo isso na realidade, mas ainda bem que tem fãs, né, pessoas que de fato tem um talhão pra fazer essas paradas que deixa a gente ver o nosso sonho meio que se tornando um pouquinho de realidade, de certa forma. Então vamos ver aqui naquele mesmo esquema de sempre, bora ver como é que tá essa animação aí, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa, a Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guau! Alexandre Maria! Vamos ver aí. Ih, já começou com o Saitamon, vamos ver. Pelo visto é tudo em inglês aqui, né? Ô caraca, Goku! Eita, poxa! Uou! Coitado do Capitão Neu. O que? É! Ô caraca! Cara, é um mega crossover isso aí, né? Não é só Superman e Saitama, não. É Goku, é Marvel. Ei! Puta! Ah, mano, não, não. Pera aí, não. Pera aí, o Saitama desmontou o Goku num soco? Tá de sacanagem, mano. Que isso? Mano, surreal. Não, na moral, não, não. Não. Não creio, mano. Na moral. Mano! Agora é o Superman. Ué? Eu vou lá. Eu vou lá. Pô, podia ter uma legenda em português aí pra nos ajudar, né? Mas tudo bem. Mano... Mano... What? Prepare-se, você vai apagar... Não, não, foi sem querer, ele só... Sem querer eu... Ih, rapaz, você bateu na minha cara. Agora você vai morrer! Oh, aguentou um socão do Goku, do Saitama. Ah, mano, na moral, rapidinho, antes de dar uma continuação... Eu já tive, eu já vi outras animações, com certeza vocês já viram, acho que eu já trouxe pra cá pro canal, se eu não tô enganado. É, tem sim, na verdade, tem o Goku vs Saitama, que o Goku ali tá pau a pau com o Saitama e nesse aqui o cara só dá um soco no Goku e desmonta ele, tá ligado? Isso, assim, meio que não é a personalidade do Goku fazer aquilo que ele fez, tipo, alguém esbarrou nele e aí ele vai do nada dar um socão na pessoa, ele nem viu quem é, tá ligado? Pra matar uma pessoa se fosse aquela, se aquela, no caso não fosse Saitama, né, se fosse uma pessoa comum. O Goku nunca ia fazer isso, tá ligado? Eu sei que ele botou isso daqui pra meio que começar a treta, mas, mano, eu acho que não tem nada a ver isso aí, tá ligado? Tanto o Saitama quanto o Goku, né, melhor dizendo, e o Saitama também ele nunca mataria outro ser humano, que ali eu acho que ele não sabia que o Goku era o Goku, né? Mas, enfim, ele nunca daria um soco pra matar o ser humano, tá ligado? Mas, enfim, vamo lá, vamo só pra animação aqui. Lá, vamo 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 lá. Tá aguentando bem, Superman. Ó! Bum! Cário, esqueci o nome que você dá esse estilo de desenho, desenho não, de animação. Nossa Surreal Caraca Mano Vamos sair Tem uma brinca de velocidade Caraca Caraca Mano Ô caraca Estou no deserto Por que você me trouxe para cá Você é gay Você está querendo ficar sorte comigo Nada disso Eu não quero que destruir aquela cidade Eu sou o protetor daquela cidade Você é só um careca medíocre Que vai apanhar para mim Igual um condenado Ah tá Mas fala aí Essa capinha é sua maneira A minha é branca A sua vermelha Por que você veste Cueca por cima da calça Enfim Parece um visual legal Mas é meio gay Mas enfim Bom Já bateu hoje Hoje Como assim rapaz Você está maluco Bom Eu só queria saber Se você bateu hoje Porque What Toma Pronto Onde é que vai Uau Uau Pau Super Super Vem pra Vem pra bra... Ouuu Uuuu Uuuu Uau Nossa Limpando a nuvem Mano Nossa Limpando a nuvem Ouuu Mano Mano Tô 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 Caraca Mano Surreal Mano O que é isso, mano? Vai se transformar? Você vai até dar a mão dele, é isso mesmo? Ué, mano, por quê? Ué? Pensei que eu... Ah, legal esse show de laser. Ah, seu careca, filho da... Ele vem cá... Morri. Ih, esse daí tá só o bagaço. Bom, tá pegando fogo minha capa aqui, não tô doido. Ah, você é muito brincalhão, mas você é um atalho. Ah, como assim, cara? Ih, é a Viva Negra? É a Viva Negra, mano. Oxi. Ué, vai defender o Superman a Viva Negra, ó. Lacrou. É. Como? Hã? Ih, rapaz, agora eu boei, não entendi essa parte. Então, talvez tá tudo em inglês, né, então? É, você é mó gasosa, hein, mas só que eu tô metendo o pé. Vou mijar andando. Pronto. Oh, shit, mano, eu não vi o Tionai. Ah, obrigado aí, gatinha. Você quer dar uma voa comigo? É... Foi mó aí. Bom, essa daí foi a animação aí do Saitama vs Superman. Cara, assim, eu tenho algumas coisas pra falar. Eu sei que é uma animação, eu sei que é um crossover, eu sei que muitas pessoas aí fantasiam Superman vs Goku, Goku vs One Punch Man e todos os outros super-heróis aí brabos pra caraca de poder, de força, de luta, enfim. Como eu falei pra vocês no início, no caso, eu já vi o do Saitama e do Goku, inclusive tem aqui no canal também, que é uma animação que fizeram ficar bem da hora. Eu tô até esperando a terceira parte, ele não saiu, se eu não me engano. Mas que nessa animação, o Goku, ele fica pau a pau ali contra o Saitama. Até onde eu sei, né, o Goku ali no seu auge de poder, que ele chegou no instinto superior completo, ele chegou a criar uma galáxia, se eu não me engano. É isso? Eu não sei se ele criou, ou se aquilo dali é uma representação de uma galáxia do poder dele, tipo, representando o tamanho do poder do Goku naquele momento ali, naquela transformação. E tem um Wampanji que eu fiquei sabendo que ele abriu uma outra dimensão à base do soco. Eu não sei qual é o melhor, mas enfim, nesse caso eu acho que ficaria em empate. Não, eu acho que é mais legal abrir uma outra dimensão do que fazer uma galáxia. Ou é mais legal fazer uma galáxia? Enfim, descendo a vocês. Mas agora, isso daqui me deixou meio bolado, como assim, mano? O cara só deu um soco na cara do Goku, tudo bem que ele tava na forma base, né, ele não tinha dado a chance pra ele se transformar, igual nas outras animações que a gente já viu? Mas eu não acho que seria assim não, mano. Na boa, tá ligado? O Goku, ele de repente ficaria bem ferido, mas eu acho que... Ah, não sei, cara. Na verdade, agora eu tô na dúvida. Porque assim, se for comparar Superman com Goku, acredito eu que o Superman, em tese, ele seja mais forte que o Goku. Por quê? O Goku, quando ele tá, por exemplo, no Super Saiyan Blue, que é a transformação mais forte no Dragon Ball Super, que foi mostrado. Esquece Dragon Ball GT, que aquilo ali não é canônico, pelo menos por enquanto. O Super Saiyan 4. Então assim, a transformação mais forte dele é o Super Saiyan Blue com Kaioken, né, aquele outro do instinto superior é só uma técnica, embora eu considere como uma transformação também, enfim. Mas o cara, se ele ficar distraído, toma uma rajada de tiro, de arma comum, de laser, o cara é perfurado, como já apareceu no anime. Então, em comparação ao Superman, Goku, ele não tem tanta resistência quanto o Superman. O Superman pode tá cagando, pode tá acordado, pode tá caminhando, conversando com as pessoas, é distraído. Mas se alguém chegar dando uma amarretada nele, um tiro nele, de laser, de projétil, seja lá do que for, o cara vai ficar de boassa, não acontece nada. É verdade. A não ser que seja de Kriptonita, aí ele morre. Então assim, fazendo por esse lado assim, pode ser que de fato o Superman, é claro, dependendo das versões do Superman, que eu sei que tem essas versões do Superman, uma mais bizarra em quesitos de poder do que a outra, teve um até que eu vi que o Superman no quadrinho aí, ele tava puxando vários planetas com uma correntona grandona, tá ligado? Isso é surreal. Se for esse Superman aí, eu acredito que o Goku realmente não chega nem perto do Superman e acredito que nem o Saitama também chegue perto dele, tá ligado? Essa animação aqui, eu não entendi esse final, como tá em inglês assim, eu sou péssimo em inglês, eu não entendo nada de inglês, tá ligado? Tá meio que zoando aqui a dublagem. Mas o Superman soltou raio pelos olhos, soltou raio pela mão, ficou fraco, ficou tipo... Tá, beleza, quem ganhou? Tudo bem que o Superman meio que se enfraqueceu fazendo isso, pelo que eu entendi, mas o Saitama saiu mais inteiro, por assim dizer, mais disposto. Então nesse caso eu acho que o Saitama venceu, mas não teve meio que um final assim, tipo definitivo de porradaria, de luta, tá ligado? É isso que eu queria ver, pô, quem vai vencer essa luta? De repente o cara fez isso até pra não ter tanta atleta assim, mas enfim, mesmo assim ainda ficou entendido que o Saitama venceu. Sei lá, cara, é que no caso do Goku ele também tem aquela questão do poder, de luta, de ki, quando ele eleva, quando ele tá concentrado, aí nada consegue passar por ele, tá ligado? Assim de ferir ele nesse sentido. Eu não sei, rapaz, eu sinceramente tô tentando assim achar um argumento aqui, mas eu não consigo, eu não sou tão nerd assim. Mas fale vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tem pessoas que falam que não gostam de Grosovia, que acham que ah, eu não gosto desse negócio de comparação, eu acho ridículo, que sei lá. Eu gosto, tem pessoas que gostam, mas eu respeito a sua opinião, se você não gosta, fazer o quê? Paciência. Mas se você gosta, deixa nos comentários aqui o que você acha. Será que de fato o Saitama daria um pau desse jeito no Superman e no Goku? Eu acho que assim, na Liga da Justiça, abaixo do Superman, ele conseguiria largar o aço mesmo. Não em todos, é claro. Mas, sei lá, agora também dos Vingadores, a mesma coisa, ele conseguiria de facinho, no caso, o Saitama rebentar com todo mundo ali, tá ligado? Teve até uma que eu vi do Hulk versus o Saitama, eu também achei brabo pra caralho isso daí. Mas deixa vocês aí no comentário, o que vocês acham? Vocês acham que de fato o Saitama faria tudo isso contra o Superman? Vocês acham que de fato o Saitama, com um soco na cara do Goku, como aconteceu nessa animação, ele de fato mataria o Goku? Assim, se for olhar por essas bases que eu coloquei agora, por essas informações aqui, acredito eu que de fato, se o Saitama fosse desse jeito de sair batendo sem ver em quem ele bateu, e o Goku não soubesse quem é o Saitama, e ele estivesse na forma base, e o Saitama já fosse dando porrada de forma séria pra matar, eu acho que ele mataria o Goku de fato. Eu não sei, mas ao mesmo tempo eu não quero pensar nisso, cara. Eu gosto do Goku também, tá ligado? Eu tenho dificuldade pra aceitar, tá ligado? Mas é provavelmente que isso aconteceria, eu não sei. Enfim, me ajuda aí nos comentários. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não se preocupe que eu ainda vou trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Esses aqui, tem alguns vídeos que eu tô trazendo que é da Twitch, mas eu vou pegar ainda alguns vídeos que vocês estão deixando nos comentários também. Me ajudem nisso daí, deixem comentários de vídeos que vocês querem ver, tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!